Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma edição do A Nossa Terra. O programa, produzido pela Direnor, vai falar-lhe, nestas duas horas de emissão, do Aventura Marão Clube, uma coletividade do Conselho de Amarante. Vamos conhecer melhor este clube que faz, em outubro deste ano, 30 anos de existência. Ficaremos a perceber como nasceu, como evoluiu, a sua atividade e as variadas modalidades que existem ou que já existiram no Aventura Marão Clube. Como é que vamos fazer? É simples. Vamos ouvir aqueles que já deixaram a sua marca no crescimento e na evolução desta coletividade. Muitos deles, não satisfeitos ainda, continuam a trabalhar para atingir sempre novos objetivos. Lembro que este programa vai ficar disponível em podcast, no site e no Facebook da Rádio Clube de Penafiel, a partir de amanhã. A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Esta semana em destaque, o Aventura Marão Clube de Amarante, com o apoio. Grande Marante. Mais de 15 anos de experiência na transformação de granito. Visite-nos em Gondar ou saiba mais nas nossas redes sociais ou em grandeimarante.com. Resource. Abate de veículos em fim de vida e venda de peças usadas. Estamos na zona industrial de Ferginho. Visite-nos ou saiba mais em resource.pt. FT System. Especialistas na instalação e manutenção de AVAC. Aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Em sistemas de climatização para autocarro e ainda em energia solar. Somos uma empresa certificada com mais de 25 anos de experiência. Visite-nos em Vila Miã ou saiba mais em ftsystem.pt. A nossa terra. Há mais de 25 anos. O gosto por conhecer. A paixão em divulgar. Uma produção de Irenor. Aos domingos das 10h ao meio-dia. E em podcast. No Facebook. A nossa terra. Tâmega e Sousa. Antes de passarmos à apresentação e à conversa com os nossos três convidados, vamos ficar a conhecer um pouco mais da história e das histórias do Aventura Marão Clube. António Brandão. Fundado a 22 de outubro de 1993, o Aventura Marão Clube caminha para 30 anos ao serviço do desporto, mas não só. As modalidades pioneiras na coletividade foram o BTT e a escalada, sendo que esta última já não existe atualmente, mas permitiu, no passado, que fossem feitas limpezas à Igreja de São Gonçalo e à Ponte, com o mesmo nome, os dois grandes ex-libris da cidade de Amarante a nível patrimonial. O BTT permanece ativo e os encontros aos domingos de manhã para pedalar vão assinalar em breve 30 anos em que acontecem sem interrupções. O Rotas do Marão, que teve várias edições, era o evento maior desta modalidade. Contudo, é na viragem de século que nasce no Aventura Marão Clube a modalidade que hoje é a mais representativa da coletividade, a canoagem. Atuais campeões nacionais de slalom levam já também alguns atletas à seleção nacional. A aposta nas escolinhas e na formação pode trazer, quem sabe, no futuro, algumas alegrias a Amarante e a Portugal. Mais tarde, em novembro de 2008, veio uma decisão das mais importantes para o Aventura Marão Clube. A coletividade passaria a gerir a Casa da Juventude de Amarante para desenvolver iniciativas que fomentassem a inclusão e potenciassem a participação ativa dos jovens, em particular aqueles com menos oportunidades, nas políticas e programas de juventude existentes em Portugal e na Europa. E isso tem sido feito. Vários jovens dos mais diversos países do mundo conhecem Amarante graças à Casa da Juventude e evoluem, crescem, através das mais variadas iniciativas. É também esta mesma entidade que permite que, de Amarante, saiam para outros países vários jovens na mesma lógica de desenvolvimento e aprendizagem. É também a Casa da Juventude que promove o comércio justo, assegurando a venda de produtos de comércio justo em Amarante e desenvolvendo ações de formação em escolas e visitas para promover os seus princípios. Esta casa é a sede do Aventura Marão Clube, se bem que um dos grandes pontos de encontro da coletividade é também o Posto Náutico, junto ao Rio Tâmega, recentemente renovado e que oferece boas condições aos atletas e membros do clube. Depois desta apresentação, passamos então à conversa com os nossos convidados aqui em estúdio, nesta manhã de domingo. Tenho comigo Alfredo Carvalho, presidente do Aventura Marão Clube, Miguel Pinto, coordenador da Casa da Juventude de Amarante, e Ricardo Brandão, treinador e coordenador da secção de canoagem, a parte da competição e das escolinhas de verão. Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia. Vamos começar a conversa pelo presidente, sendo ele, obviamente, o presidente do Aventura Marão Clube. Chama-se Alfredo Carvalho, tem 60 anos de idade, é natural de esposende, mas veio para Amarante aos 7 anos. É um dos fundadores do Aventura Marão Clube, atleta desde miúdo, começou na Associação Desportiva de Amarante e praticou diversas modalidades. Na canoagem, à qual está atualmente muito ligado, foi atleta dos 14 aos 18 anos. Há cerca de 12 anos, a esta parte, é presidente, então, do Aventura Marão Clube. Sr. Alfredo, antes de mais, o que é que o motiva a estar ligado a um clube como este? Ora, bom dia. Ora bem, eu sempre estive ligado a associações, a grupos de jovens, desde os escuteiros também. Não sei, já me está no sangue, não faço ideia, mas sempre tive a necessidade de lidar com jovens e participar e conviver com jovens e estar em grupos, associações e estar no desporto, no ambiente, no ar livre. Sei que esteve ligado também, ou foi um dos fundadores desta coletividade. Sim, sim, eu fui um dos fundadores. No início, nós tínhamos um grupo de aproximadamente 14, 15 amigos, em que queríamos ter uma associação em que fizéssemos as atividades que gostávamos. Então, foi a partir daí que nós gostávamos do BTT, da canoagem, do montanhismo, da escalada, do rapel. E foi assim que começou. Foi uma brincadeira, um grupo de jovens se reuniu e depois tentámos organizar. 20 anos passaram e muitas coisas aconteceram. 20 anos, não, 30 anos. 30 anos, peço desculpa. 30 anos passaram e parece que foram 20. E muitas coisas aconteceram. Sim, crescemos muito. Temos colegas nossos que já não estão presentes, mas temos novos, conquistámos os novos, que estão bons ou melhores que os outros também. E aí contribuímos, estávamos a crescer. O nosso conceito é mesmo angariar miúdos, trazê-los para os bons caminhos e dar-lhes a oportunidade de conhecer outras coisas também, nós. E hoje é mais fácil cativar os jovens para as atividades ao ar livre ou é mais difícil do que nesses primeiros anos? Há momentos para tudo. Por exemplo, a nós, o Covid vem-nos ajudar muito. Por exemplo, na secção da canoagem, o Covid ajudou-nos muito porque foi das poucas modalidades em que se podia praticar. E a Federação Portuguesa da Canoagem, por isso, conseguiu o bem e tínhamos tempo para um... Era uma via verde, tínhamos um documento em que podíamos circular e os miúdos tinham essa vantagem e crescemos muito. Os miúdos não podiam jogar futebol, então vieram para a canoagem e ajudou-nos a crescer um bocadinho, foi bom. Mas é fácil cativar os miúdos para as atividades. É preciso ter pessoas para recolher também, para os acolher, não é? E depois, vendo os nossos colegas também, como o Ricardo e outros, que tenham disponibilidade também e paciência também. E vai sendo... E que os pais também não se incomodem de vir-lo, de trazê-los, porque também é muito achatíssimo para muitos. Eu também ia perguntar. E vai sendo fácil os pais envolver-se? Sim, cada vez mais, acho que sim. E depois, se eles souberem que estão bem entregues e se o grupo é bom, a equipa é boa, é a família, que nós vamos chamar aqui como família, é bom e isso é mais fácil. E como é que se gera uma associação destas? Ora bem, nós já somos um bocado grandes, nós temos várias secções, não é? O Miguel tem a parte, a responsabilidade dele da Casa de Juventude, temos a parte da canoagem, temos a parte do BTT também, que agora até já não é BTT, é ciclismo, porque agora há várias vertentes, o BTT já não está tão na moda, mas cada secção trabalha, pronto, e tem uma direcção geral, e vamos articulando e vamos conseguindo. Vocês quando começaram, foi praticamente o BTT a escalada? No início foi a escalada, nós tínhamos um colega nosso que tinha saído dos fuzileiros, e a minha comas ideias assim muito novas, diferentes, e pronto, e aproveitámos isso, e nessa altura até começámos a aproveitar isso para fazer as, utilizando a escalada, nas limpezas da Ponte São Gonçalo, nas paredes envolvendo ali o Moisés São Gonçalo, na igreja, e mais tarde na pintura e recuperação da Torre de São Gonçalo, tudo aproveitando a escalada, mas e aplicando isso à limpeza e a... Hoje já não acontece? Não, acho que não, isso. Foram tempos que ao fim e ao cabo marcaram? Sim, muito, muito, muito. Mais tarde, entretanto, criou-se uma outra secção, a canoagem, como é que foi? A primeira que criámos a secção de comércio justo foi quando o Miguel entrou em 96, que o Miguel tinha vindo de um projeto de Itália, e então trouxe uma nova... Nova... Nova ideia. Nova ideia e nós a colhemos e hoje tem dado muitos frutos, por isso ele fala mais nisso depois eu. E sim, depois essa canoagem, sim, veio mais tarde também. Nós já fazíamos a canoagem, mas não de competição, era só o grupo de amigos, de lazer, depois é que entrou e começámos a trabalhar mais essa parte. Pronto, então já que estamos a falar de canoagem, vou passar aqui a palavra ao Ricardo. Ricardo Brandão, ele que é natural da Marante, tem 41 anos e é desde 2009 treinador e coordenador desta secção da canoagem na vertente competitiva. Também é ele que coordena as escoldinhas de verão. O seu gosto por esta modalidade surgiu no Águas Bravas Clube, em Fridão, experimentou a modalidade em 96 e ficou, podemos dizer, que viciado. A contar desse ano e até hoje, só esteve ligado à canoagem por cerca de 3 anos. Regressou em 2009 e retomou a atividade já no Aventura Marão Clube. Continua a competir, nos dias de hoje, numa vertente extreme da canoagem, que deverá trazer uma adrenalina diferente. Mas já vamos perceber. Ricardo, antes de mais, o que é que o fascina tanto na canoagem? Acho que a canoagem sim, não é? O contacto com a natureza, o desafio que ela proporciona, trabalhar com, nesta fase mais adiantada, trabalhar com os miúdos é interessantíssimo e muito... É um desafio? É um desafio muito grande, mas que a mim me dá muito prazer. Quando comecei, acho que, como se calhar qualquer miúdo, acho que a vertente de competição e tentarmos ser melhores e queremos ser melhores com os outros, foi, se calhar, o que me fez ganhar o tal vício. Terá começado mesmo por aí. Portanto, é isso que o continua a motivar? Estar na canoagem? Não, porque é de nível competitivo, não é? Com esta idade, já não é de ir muito longe, ou não ir mesmo, mas ficou o gosto pela modalidade e quando nós gostámos muito de uma coisa, tentámos que, quando há interesse, neste caso, dos mais jovens e isso tudo, passar-lhes esse gosto e vê-los crescer na modalidade é recompensador. Falamos nas escolinhas de verão, pode ser aí que nasçam futuros atletas? Esperamos. É assim, a ideia também é essa. A ideia é exatamente essa. apesar de não ser diretamente virada para a competição, a verdade é que tentámos ir colhendo elementos, os elementos normalmente até um bocado mais velhos para que possam também aguentar o inverno, que acaba por ser um período mais rigoroso, não só na parte do treino, mas nas condições, não é? e tentámos que, mas não só, tentámos que realmente nós temos miúdos que vêm só no verão para aproveitar e para estar no grupo, como o nosso presidente disse, que é uma verdadeira família, estar em contato com o rio, nadar, fazer, e desafiarem-se também e não ficarem prostrados num sofá, agarrar um telemóvel ou um computador e aproveitarem a natureza. Onde é que normalmente vocês fazem estes cursos de verão? Os cursos são feitos nas nossas instalações, ou neste caso, que é na Praia dos Poços, em Amarante. Neste preciso momento estamos com, as escolinhas são quatro vezes por semana, já estamos com um grupo interessante, já vão aí mais de dez atletas, começou até um bocadinho devagar, acho que por causa do verão ter sido um bocadinho, ter demorado um bocadinho mais a entrar e isto também se notou que os atletas também demoraram mais a vir, mas não, e agora já estamos com um volume muito interessante de... E para que idades é que são direcionadas? Nós a partir dos oito aceitamos. Isto dos oito porquê? Porque o material não é propriamente leve, não é o perigo, porque não tem, é mesmo o material, o material não é leve, ou seja, uma criança com menos idade já vai ser difícil de pegar no barco, de arrastar o barco, de pegar na pagaia, aguentar, estar concentrada no rio, pronto, então nós a partir dos oito anos aceitamos os jovens. Independentemente se é menino ou menina? Menino ou menina. Quem é que vos chega normalmente mais? São os meninos? São mais destemidos? Normalmente, eu não sei se serão os meninos mais destemidos ou os pais têm menos problemas com os meninos. Este ano houve uma clara impressão, tivemos até há bem pouco tempo mais meninas que meninos a começar. Portanto, isso é um desafio. É, muito interessante. Na competição, são cerca de 30 atletas? Sim, esses 30 atletas são os atletas que foram migrando das escolinhas para a parte da competição, nós chegamos ali a setembro e fazemos uma pré-seleção dos melhores atletas, mais velhos, não é só melhores em termos de qualidade, porque há sempre espaço para crescer, mas às vezes tem a ver muito com a idade, com a maturidade, porque é realmente necessário que sejam um bocadinho mais velhos. Dividimos em três grupos que variam também com a sua idade e com a sua capacidade técnica e física. Este ano vocês chegaram-se campeões nacionais do Salum. Exatamente. Que é um marco. Exatamente. Pela primeira vez fomos campeões nacionais, já éramos, este ano vamos tentar revalidar o título de campeões nacionais de esperanças, o título de campeões nacionais de esperanças é dos calões mais baixos e o ano passado já fomos campeões nacionais, ganhamos a taça pela segunda vez, se não me engano, não é presidente, corrijam-me se estiver errado, e fomos campeões nacionais. E destes 30 atletas, 5 foram já chamados à seleção? Temos um atleta na seleção A, o que eu lhe vou chamar de seleção A, que vai fazer agora, fez os, que é o Frederico Albarenga, que fez agora os campeonatos europeus e vai agora ao campeonato do mundo e depois temos mais 5 atletas no grupo de seguimento, que também são chamados à seleção, mas pronto, é um grupo de seguimento que é feito com atletas mais novos para que mais tarde as possam integrar a seleção A. O que é que isto representa? Para si também, não é? Mas para a associação? É assim, é muito recompensador ver o trabalho de tanto tempo, porque foi, demorámos muito tempo a lá chegar, porque o que acontece é que, no caso que fomos campeões nacionais este ano, temos atletas que só começaram a pontuar para esse campeonato agora, mas que já treinam connosco há 6 anos, 7 anos, miúdos que estamos a treinar há 3, 4 anos e ainda nem sequer pontua, ou seja, é um processo moroso, moroso que, pronto, está a dar frutos agora, claro, quando temos esta, quando há este investimento que realmente aconteceu por parte da federação este ano e temos que metade dessa equipa nacional é feita pelos nossos atletas, claro que é muito recompensador, não é? É um orgulho, obviamente. Muito. Ora, nós vamos ouvir então Frederico Alvarenga, que acabou de falar, que é um desses atletas que foram então chamados à seleção nacional e que diz que o clube é um exemplo para os mais novos. Frederico tem 25 anos, é natural da Maia, mas veio para Amarante aos 8. É licenciado em gestão e mestre em finanças. Trabalha como prestador de serviços para fundos de investimento numa empresa no Luxemburgo. A canoagem começou a 4 de julho de 2008 na sua vida, quando um primo mais velho lhe lançou o desafio de experimentar a canoagem. Iniciou no Águas Bravas Clube, onde esteve cerca de 6 anos, altura em que saiu para o Aventura, marão-clube onde se mantém. Detentor de 8 campeonatos nacionais da Slalom, participou recentemente nos Jogos Europeus de Cracóvia. Ao A Nossa Terra, Frederico explicou que os objetivos que traça têm sido a sua motivação para se manter na canoagem e deu a conhecer aqueles que para si são, para já, os pontos altos da sua carreira. Quando comecei nunca pensei que a vida ia ter este rumo. Quando comecei obviamente foi por lazer, foi porque o rio estava fresquinho e cá fora estava calor. Conheci outro mundo, estamos aqui também no calor. Sabe sempre mais fazer canoagem no verão, portanto isso sempre foi o motivo adicional para vir rumar. Mas eu não tenho bem uma justificação do porquê de continuar. Eu acho que sempre consegui arranjar, digamos, micro-objetivos, nunca objetivos de grande escala, mas micro-objetivos na canoagem. Queria sempre melhorar um bocadinho e consegui sempre, de acordo com o meu nível, arranjar um objetivo que eu queria chegar. Se fosse competir internacionalmente, fosse ser campeão nacional, fosse o que fosse, se fosse ser bom em K1, em C1, como consegui sempre arranjar esses pequenos objetivos, acho que consegui sempre motivar-me a ficar. A única altura em que parei foi mais ou menos quando eu não consegui estabelecer um objetivo meu. Então, o que acho que sempre que me fez continuar foi o facto de, se eu pudesse se eu conseguisse treinar mais, chegar a um nível que me permitisse atingir os meus próprios objetivos e a, mais ou menos, ver o mundo, ver as outras pessoas, ver as diferentes culturas, que também é bastante importante, e poder competir contra os melhores do mundo. Claro que isso é sempre bom. Estive nos Jogos Europeus e houve uma estrutura do clube que tentou dar-me bastante apoio e que, de facto, eu consegui, digamos, ver e verificar o apoio e a estima que eles têm pelos resultados e pelo que estou a fazer e, de facto, é uma motivação extra para continuar a trabalhar todos os dias, não só em prol dos meus resultados internacionais e nacionais, mas também envolve desenvolver o clube em Amarante e tentar chegar a um nível que nenhum clube de slalom chegou, tanto a nível de estrutura, a nível de atletas, digamos, a nível financeiro, que é a parte que eu trabalho mais, mas, claro, ter este tipo de apoio ajuda sempre para qualquer pessoa para se motivar, para continuar e seguir em frente. Eu consegui identificar três pontos altos, foram mais ou menos pontos de viragem ou inicial ou final. O que eu quero dizer é, por exemplo, quando eu ganhei em 2017 o Fregal Internacional, que para muitos se calhar não é uma prova com um nível de dificuldade imensa, mas era o meu primeiro ano de sénior, 2017, e nessa prova consegui uma boa manga e acabei por ganhar e isso foi o ponto de início que ditou a minha viagem nos anos a seguir. Foi a partir daí que eu fui viver para fora, foi a partir daí que comecei a ter mais condições de treino, mais apoio e tudo isso. Isso foi um ponto inicial, digamos, da minha viagem na canoagem. Agora, resultados, por exemplo, dos internacionais, claro que ter feito semifinal em Sub-23 em 2019 em Liptovski e Mikolas, esse sem dúvida se calhar foi o meu melhor resultado em provas de mundiais barra europeus de Sub-23 e foi uma prova onde havia pressão para nós porque nós íamos ter acesso a outras provas se tivéssemos bons resultados nessas e trabalhei para essa prova e foquei-me e estava... Nessa prova foi quase a melhor prestação que eu tive a nível de atleta. Claro que depois houve um objetivo. Essa prova foi muito importante. Mas depois, por exemplo, o campeonato nacional de 2021 que foi após o Antoine ter ido aos Jogos Olímpicos que ele foi aos Jogos Olímpicos em agosto de 2021 nós tínhamos que ter o nacional campeonato nacional em Fridão em dezembro de 2021 e eu estabeleci esse ano estava a fazer a minha tese de mestrado então estava aqui em Marando não tinha que ir lá nenhum então me defini que queria treinar e queria ser campeão nacional e treinei e na altura estava a treinar sozinho não tinha o treinador e só queria treinar e chegar lá e tentar ganhar a prova e acabei por ganhar e se calhar era uma prova mais pequena que as outras mas para mim foi a que se calhar teve maior significado portanto não consigo nem dizer qual é que foi a mais importante consigo definir estas três uma foi inicial as outras duas foi final no sentido que eu trabalhei para atingir esse objetivo mas as três em si deixaram-me digamos feliz e foram os pontos altos de diferentes maneiras mas foram os pontos altos Frederico Alvarenga fala também nos objetivos que tem planeados para o futuro digamos que tenho vários objetivos a nível de presença internacional digamos que agora em 2024 tenho que fazer uma escolha se quero apostar mais e de facto ter que ir viver lá para fora do país durante três anos e treinar todos os dias e ter treinadores e ter um acompanhamento e esforçar-me para atingir o objetivo de chegar aos Jogos Olímpicos de 2028 que seria algo bastante bom para mim seria algo bastante bom digamos para a canoagem e sem dúvida que isso seria o ponto alto da minha carreira portanto isso seria a nível individual desportivo agora claro que a nível coletivo de clube de canoagem tenho outros objetivos que é tentar fazer com que o clube cresça que haja uma estrutura no futuro que ajude os atletas a não ter que fazer como eu e ter que viver lá para fora tentar que haja melhores condições aqui depois de ouvirmos este atleta Ricardo assim muito realisticamente então onde é que acha que este atleta pode chegar? eu espero que aos Jogos Olímpicos acho que ele acho sei que é o desejo dele sei que é um desejo que ele tem e ele tem claramente muitas capacidades de o concretizar claro que é não não é uma certeza mas ele capacidade tem pá tem é que haver agora continuar a haver um investimento da federação um investimento nosso do clube e claramente dele portanto mas isso a acontecer era um sonho tornado realidade para ele mas era um grande orgulho para vocês claramente claramente era tal como falamos com qualquer atleta quando vemos um atleta a chegar a concretizar os objetivos a que ele próprio se propôs é uma questão de orgulho para nós Jogos Olímpicos sendo os Jogos Olímpicos o ex-libris desta modalidade claramente seria muito bom Muito bem nós para finalizarmos a conversa sobre a parte competitiva da canoagem no Aventura Marão Clube vamos ouvir agora a opinião do vice-presidente da Federação Portuguesa de Canoagem sobre esta coletividade amarantina ele é diretor para o alto rendimento da Federação trata da formação de treinadores dos projetos olímpicos paralímpicos e da gestão do centro de alto rendimento de Montemoro Velho Ricardo Machado tem 46 anos é natural de Amarante onde também reside depois de ter estado de 95 até 2022 em Coimbra onde se licenciou em ciências do desporto e onde se tornou mestre em treino desportivo pratica canoagem desde os 10 anos foi atleta de alta competição de velocidade de 94 a 96 treinador e dirigente esportivo em algum clube até passar para a Federação em 2012 mas resumidamente dos 10 anos aos 46 independentemente da função Ricardo Machado nunca largou a canoagem e em alguns anos foi mesmo no Aventura que praticou chegando por vezes longe é disso exemplo a participação no Campeonato do Mundo na Holanda em 94 numa altura em que estava no seu último ano de júnior Ricardo Machado não teve dúvidas em dizer que o Aventura Marão Clube é a coletividade com maior dinamismo atualmente em Amarante falou da conquista do Campeonato Nacional e da chamada de atletas à seleção em termos da modalidade da especialidade salal em termos nacionais também neste momento é o clube que é campeão nacional e portanto tem paulatinamente assumido um lugar destaque em termos nacionais e hoje em dia é o clube com maior dinamismo portanto os outros clubes de Amarante não ficarão não estarei a dizer nenhuma mentira se disser portanto são factos são os dados objetivos de número de filiações de títulos e de resultados que neste momento é o clube com maior dinamismo em termos de Amarante da canovagem e fico satisfeito por isso acontecer e por neste momento nós em termos de modalidade termos clubes com este grau de profissionalismo que o Aventura neste momento já tem a especialidade mais praticada é a velocidade portanto é aquela que temos as principais figuras da canovagem nacional em Portugal temos boas condições para outras especialidades nomeadamente para o selago e a federação achou por bem fazer aqui algum investimento e alguma aposta nesta especialidade contratamos um técnico nacional por acaso neste momento é Amarantino portanto que está a trabalhar com os jovens e que neste momento temos uma equipa sénior de alguns atletas entre os quais está também nomeadamente o Frederico Alvaranga do Aventura Marão Clube e terão outros atletas quer de Amarante quer fora de Amarante e depois temos um grupo de seguimento que é um grupo de jovens talentos em que o Aventura também tem uma série de atletas integrados neste grupo o objetivo é a longo prazo podermos ir a ter atletas que no futuro possam representar ao mais alto nível as equipas nacionais e obter resultados de destaque para o desporto e para a canoagem nacional há algum caminho ainda a fazer ou seja o nível qualitativo do solo em Portugal em termos internacionais ainda é relativamente baixo portanto é um dado objetivo também tivemos felizmente no passado presenças olímpicas incluindo atletas de Amarante Amarante é a capital do Sol portanto os três maiores clubes de Amarante que já trocaram de lugares em termos de posição neste momento é o Aventura que neste momento é o campeão nacional deste ano portanto em 2023 já foram outros clubes portanto os três maiores clubes estão em Amarante e estão aqui centrados existe uma rivalidade se posso dizer assim saudável que também faz com que esta especialidade não tenha morrido possivelmente portanto foi esta rivalidade interna aqui entre os clubes de Amarante que fizeram manter aqui algum dinamismo em termos da especialidade porque nem sempre a federação deu o apoio possivelmente que necessitam e possivelmente hoje não dará aquilo que necessitam portanto nós estamos cientes de que necessitariam possivelmente mais apoio mas infelizmente que tal e qual como em nossas casas nós temos um orçamento para gerir portanto temos muitas especialidades e portanto quando repartimos este golo as fatias a divisão que tem de ser também de uma forma justa tendo em conta quer o número de praticantes quer em número de clubes quer também os resultados que tem não dá o suficiente ou não dá aquilo que nós gostaríamos de dar apesar dos resultados apesar de sermos uma das modalidades com maior destaque em termos esportivos nacionais continuamos a ter um subfinanciamento crónico e eu acredito que esse subfinanciamento que existe a nível nacional também se aflita aqui em termos locais e que existem outras modalidades que possivelmente terão mais apoio e que com menos trabalho e menos resultados é uma cultura que tem de se mudar eu acho que há vontade para isso acho que se os clubes trabalharem como o Aventura está a trabalhar demonstrarem resultados acho que aos poucos irão abrir essas portas e os apoios irão surgir não se calhar à velocidade que nós gostaríamos Amaranta tem condições naturais e depois tem a parte que é mais importante às vezes as pessoas pensam que o que é importante é infraestruturas e é dinheiro é importante a partir de determinada altura mas o que é importante mais é pessoas que gostem daquilo que estão a fazer e apaixonadas e é uma modalidade que dá muito trabalho felizmente em Amaranta há muita gente que gosta de canoagem portanto o Aventura tem algumas dessas pessoas e eu acho que eles continuarem neste caminho portanto o futuro será a razão e no futuro teremos possivelmente atletas a representar Amaranta em termos internacionais e portanto e a dar mais alegrias aos amarantinos e a Portugal Regressamos à conversa com o Ricardo ainda para duas ou três notas sobre as escolinhas porque a competição já percebemos e para desmistificar não é perigoso a canoagem? De todo de todo claro que nada é isento de riscos como é óbvio mas dizer que possa haver algum perigo não nós temos as melhores ou maiores medidas e maiores cuidados que a gente pode ter o uso de colete os monitores sempre com os miúdos ou seja a probabilidade de acontecer alguma coisa é muito baixa muito baixa mesmo O que é que uma criança ou um jovem tem que ter para se interessar pela modalidade? Saber nadar se calhar O único pré-requisito que nós temos é mesmo saber nadar e os oito anos e vontade e gostar de andar ao ar livre e fazer algum desporto Vocês estão ali com um grupinho mais já simpático ainda aceitam inscrições ainda pode haver mais? Estamos sempre estamos sempre abertos Como é que podem fazer? Podem contactar podem contactar o clube através dos das redes sociais e nas redes sociais também tem o número a quem ligar ou simplesmente aparecer na praia dos poços e nas nossas instalações e ver com os próprios olhos o que é que se pode fazer Não precisa ser damarante? Não, de tudo Portanto, vocês estão abertos também estão abertos a que vá pelo menos ver experimentar? Sim, sim, sim Não é obrigatório ficar? Não, não, não Normalmente nós deixamos um, dois treinos para os miúdos verem se gostam se não gostam se aquilo é para eles ou não e normalmente as costumam ficar Muito bem Sr. Alfredo está abordada então a parte competitiva da canoagem mas também há uma parte de lazer nesta coletividade Sim, sem dúvida temos nós aproveitamos como conseguimos ter os pais do nosso lado quisemos abrir a porta também aos pais para estar perto dos filhos então abrimos a parte da mobilidade de lazer em que para isso até temos a Ana Brandão Já vamos ouvir daqui a pouco Fala mais sobre isso mas tem sido uma boa maneira de ter os pais presentes e dar-lhes a possibilidade de eles também experimentarem e ver que afinal aquilo não é perigoso tem as condições tem segurança tem tudo e poder desfrutar também da natureza e dos passeios que podem promover eles próprios sozinhos E desfrutar da beleza da região que o Rio e a Marante têm Vamos então fazer uma pausa para ouvir então a Ana Brandão ela que é a irmã do Ricardo e ela vai nos falar então desta secção de lazer do Aventura Marão Clube onde é atleta diz ela que o bichinho da canoagem começou ali por 1998 e que ficou até os dias de hoje pratica por lazer mais regularmente há cerca de seis anos embora há cerca de 20 já tenha competido hoje Ana Brandão é uma das responsáveis pela organização da secção de lazer do clube ao qual está ligado muito por culpa do irmão diz ela ela explicou quais os objetivos da existência desta secção na coletividade a secção do lazer no fundo surge com o objetivo de as pessoas que gostam de canoagem e de praticar canoagem e de apreciar o Rio Tâmega poderem estarem ligadas sem terem que competir ou seja é mais uma vertente que o clube tem disponível para aquelas pessoas que não querem competir ou que se calhar já achem que não estão a idade disso porque não começaram em novos não fizeram a formação mas que tiram prazer de ir ao rio e surge fundamentalmente para isso a divulgação da canoagem acho que temos conseguido fazer esse trabalho ou seja nós todos os anos temos que crescer aqui no número de atletas e é engraçado porque os pais inscrevem os meninos na canoagem no solado os meninos gostam passam o bichinho aos pais e os pais acabam por às vezes aproveitar o filho está no treino já é autónomo e pega no seu barquinho e vai dar uma volta rio acima depois de volta a descer o Tâmega e pronto tem-se criado essa dinâmica e tem sido assim que essa parte da canoagem tem crescido não há nada estabelecido mas é mais ao sábado e ao domingo porque já são pessoas mais velhas que trabalham e é os tempos que têm livres para dedicar ao desporto no campo de lazer da canoagem de lazer estamos a falar de pessoas mais velhas e não diria 20 mas se calhar umas 10 pessoas já é suficiente nas escolinhas começam a aparecer pessoas a partir dos 8, 9 anos e pronto depois aquelas que ficam se calhar mais afetas à parte da canoagem de lazer já estamos a falar dos pais desses miúdos ou seja pessoas com 30 tem muitos 40 Ana Brandão não é apenas uma das responsáveis pela organização da secção de lazer no Aventura Marão Clube é ela que também gera as redes sociais desta associação na vertente da canoagem o nosso segundo objetivo das redes sociais é divulgar o trabalho da secção de uma forma simples e que qualquer um de nós que está no clube consiga fazê-lo e que as pessoas consigam perceber o trabalho que estamos a fazer ou seja o crescimento que houve em número de atletas os resultados que estamos a ter a nível das provas das provas nacionais das taças os campeonatos dos campeonatos nacionais mas também desmistificar aquela aquela ideia que muitas pessoas que não conhecem a modalidade têm que a canoagem é perigosa ou que não é para toda a gente e nós neste momento acho que a canoagem pode ser para toda a gente se for praticada com responsabilidade como a maior parte dos portos não é perigoso ou seja não ir sozinho para o rio não ir para o rio sem o material de segurança coisas básicas que são o básico dos outros esportos e mostrar também que é divertido nós temos algumas publicações que são feitas pelos miúdos ou seja por miúdos com 10 14 anos em que eles explicam certas manobras do desporto da maneira que as entendem ou seja se calhar daqui a 3 ou 4 anos eles continuarem a treinar vão explicar de outra forma e vão achar que era completamente errada a maneira como entendiam agora mas é certo é que eles agora fazem daquela forma e às vezes criam-se ali momentos engraçados porque eles estão a explicar aos outros um bocadinho da paixão que eles têm e acho que as redes sociais têm servido para isso De volta aqui a estúdio Sr. Alfredo percebemos que a nível desportivo a canoagem é a modalidade mais representativa do clube atualmente mas a casa da juventude podemos dizer que é o vosso expoente máximo Sim, eu queria apenas deixar também uma nota e o Brandão não falou mas além do Brandão nós temos mais uns colegas que representam também com ele uma equipa em que ajudam e colaboram como treinadores e como orientadores na parte da seleção da canoagem se quisesse referir os nomes ao Ricardo também acho que era bom Sim, o Ricardo não é sozinho Não, não, não nós conseguimos conseguimos juntar atletas mais velhos que estavam disponíveis não só para fazer a parte da competição mas também para ajudar e querer ajudar a nossa associação a crescer então eles ajudam-nos com a parte do treino temos a Filipe a Filipe Sampaio e o José Poças Muito bem está feito então esse acrescento voltando então à Casa da Cultura podemos dizer que é também a menina dos vossos olhos Sim, sem dúvida para isso temos uma pessoa à frente capaz desse que eu busquei os brancos já devia ter alguns já devia ter alguns sim e tem mostrado além não é uma seleção desportiva mas também é de grande relevo muito mais que a própria canoagem até não Muito bem portanto vamos então chamar aqui à conversa o precisamente coordenador da Casa da Juventude Amarante que de facto tem cabelos brancos Miguel Pinto confirma-se não se consegue ver mas eu confirmo Miguel Pinto tem 51 anos é natural de Amarante licenciado em Engenharia Florestal pelo Outado é fundador do Cine Clube de Amarante e do Clube de Ténis também e diz que tem o bichinho do associativismo dentro de si foi o primeiro voluntário europeu do Serviço Voluntário Europeu em 97 a altura em que foi para a Itália Milão é um defensor acérrimo dos valores e do projeto europeu Miguel desculpe o trocadilho a chamada de atenção aos cabelos brancos mas de facto vamos então perceber o que é esta Casa da Juventude é sobretudo um espaço um espaço pioneiro em Portugal porque tem um modelo de desenvolvimento que é muito interessante é um espaço público portanto o edifício é público mas tem uma gestão privada da nossa associação e isso desde o início foi um elemento diferenciador e marcante no crescimento da proposta no fundo é um espaço que acolhe e que está de portas abertas aos jovens sobretudo locais e com eles ali dentro como ponto de encontro promove uma série de oportunidades de mobilidade e participação na esfera europeia portanto traz a dimensão europeia para uma cidade que há 20 anos ou há 15 anos quando começámos a Casa da Juventude era conservadora ainda o é era pequena ainda o é e trazer esta dimensão europeia fez com que uma nova geração de Amarante se tornasse mais tolerante mais aberta à diferença mais preparada para a globalização e para as viagens e para conhecer o mundo com outros olhos digamos portanto a Casa abriu em Abril de 2009 já tem alguns anos sim abriu em 2009 foi uma decisão política pública em 2008 no final de 2008 abriu ao público em 2009 e foi oficialmente inaugurada em 2010 para ter a sequência digamos formal de datas e desde então tem feito tem um modelo que é baseado em projetos nós fazemos projetos europeus que nos permitem ter financiamento para desenvolver atividades com jovens nas mais diferentes áreas apesar de que há algumas que são para nós mais valiosas porque tem a ver com os nossos valores tem a ver com a questão da alimentação tem a ver com a questão dos direitos humanos tem a ver com a questão da sustentabilidade portanto há alguns pilares que nós não abdicamos e os nossos projetos andam sempre em torno disto porque achamos que são pilares fundamentais para passar aos tais jovens e que vão de encontro à missão do Aventura que é a promoção da hábitos de vida saudáveis portanto vários projetos que já por ali desenvolveram há algum que tenha ou alguns que tenham tido um peso diferente um que marcaram por alguma forma é das pontas mais difíceis de responder porque nós todos são é quase uma vergonha dizer isto em público mas nós já tivemos mais de 150 projetos europeus aprovados são números que poucas pessoas poderão dizer aqui em Portugal portanto é difícil dizer aquele é melhor que aquele mas obviamente há projetos especiais um deles é um projeto que se repete todos os anos tem a ver com voluntariedade europeu então nós temos um projeto específico que se chama Corpo Europeu de Solidariedade portanto é uma candidatura que se faz todos os anos e que nos permite ter 10 a 15 voluntários europeus durante 6 a 12 meses e que durante esse período estão a apoiar uma série de instituições sociais educativas culturais locais em Amarante e que tem um impacto enorme e hoje vemos esse impacto da forma mais simples que é estão sempre a ser requisitados por mais e por novas organizações para que possam ir para lá e fazer aquilo que faz a melhor que é serem amigos dos outros que é ajudarem estas organizações a se devolver a serem também elas mais tolerantes a trabalharem por exemplo de forma quase diária com crianças da escola primária das escolas primárias de Amarante nos infantários nos centros de idosos na Sérgio Amarante enfim uma série de locais que já nem sequer imaginam o que seria a vida sem os nossos voluntários porque já fazem isto há quase 15 anos de uma forma que é especial e que já marcou a cidade e que marca sobretudo a vida deles que é para nós sinceramente ainda o mais importante é o impacto que a casa tem nestes jovens que vêm muitas vezes com problemas pessoais com a necessidade de se conhecerem melhor se descobrirem e que saem daqui muito mais preparados para enfrentar o mundo que não é fácil cada vez mais difícil mas vão mais preparados e com novas ideias cheios de vontade de mudar o mundo também eles na terra deles portanto também é um orgulho poder marcar a vida de cada um destes jovens sim estava-me a lembrar de alguns mas são tantas tantas pessoas que marcamos porque os números são de facto impressionantes nós recebemos todos os anos mais de 300 estrangeiros que estão pelo menos durante uma semana em Amarante isso também tem um impacto grande na economia local enfim em toda a dinâmica da cidade mas também trabalhamos por ano com 150 a 200 jovens de Amarante que enviamos para para o estrangeiro e nos dois casos temos histórias muito interessantes jovens de Amarante que ficaram porventura os pais não acham tanta piada mas que ficaram no estrangeiro a fazer a fazer atividades a desenvolver a sua vida e outros muitos que ficaram em Portugal e também connosco no mesmo sentido ou seja é mesmo um marco na vida dos jovens que passam por ali é um life changing nós dizemos muito esta expressão em inglês porque de facto é marcante esta experiência de voluntariado nos modos em que nós fazemos em Amarante é marcante e não é por acaso que temos recebido muitos prémios nacionais internacionais que atestam isso mesmo o reconhecimento de que fazemos um trabalho muitas vezes não compreendido pela esfera política não compreendido pela comunidade porque acham sempre que é uma coisa que se faz com os jovens mas a educação não formal ainda não é muito bem compreendida mas quando percebem agora o impacto é giro ver que cada vez mais em sessões formais como as escolas como as juntas as câmaras entre os mais diversos setores nos contactam porque perceberam finalmente que é uma ferramenta fundamental para trabalhar a educação não é apenas aquela que se tem nas escolas mas a educação não formal e informal em espaços abertos ao ar livre na natureza são fundamentais para o desenvolvimento do ser humano nas suas vertentes mais importantes pessoais sociais e profissionais Sei que diz que Amarante tem todas as condições as condições perfeitas para ser uma plataforma da Europa na região porquê que diz isso? Já o é não tem já o é primeiro porque não há a Casa da Juventude soube ganhar esse espaço e essa representatividade e é de facto a imagem da Europa na região porque ir à Casa da Juventude e Amarante hoje a qualquer hora em qualquer dia destes 14 anos de existência é entrar numa nova dimensão sair da nossa esfera local muito rotineira muito conservadora e de repente entrar num espaço que tem sempre 10, 15 nacionalidades espalhadas por cada canto da casa e imediatamente entramos numa coisa diferente o facto de irem ao bar e terem apenas alimentação vegetariana é também numa região tão marcada pela carne um marco que faz a diferença ou seja a casa é de facto um sítio de libertador em que leva as pessoas para uma dimensão diferente seja na área da saúde seja na área da alimentação seja na área da tolerância porque vão encontrar jovens diferentes com culturas diferentes religiões diferentes com orientações sexuais diferentes enfim com tantas coisas diferentes que isso é libertador e ajuda as pessoas a sair um bocado de uma zona de conforto que é apenas uma zona de segurança que não é suficiente para quem quer para quem quer mais na prática a casa da juventude acaba por ter valências que ajudam a coletividade ou a aventura Marão Clube também financeiramente sim porque obviamente que a parte as atividades esportivas da associação seja no BTT seja na canoaria são atividades que são mais consumidoras de recursos do que produtoras de recursos receitas é normal e é assim mesmo há um esforço maior para sustentar essas atividades a casa da juventude tem um modelo de negócio porque gera um bar gera um restaurante gera um hostel que consegue produzir riqueza e faz candidaturas a projetos europeus também na área desportiva portanto também projetos que podem e devem apoiar e já apoiaram as secções de BTT e de canoagem e isso permite uma dinâmica também financeira diferente e eu digo sempre isto na brincadeira quando nós começámos a casa da juventude em 2009 tínhamos 800 euros na conta bancária são números pouco públicos mas as nossas contas são públicas é fácil de confirmar hoje a casa não o Aventura Marão Clube fechou as contas em 2022 com mais de 600 mil euros de faturação então já dá uma ideia do que é que da diferença e de qual é a dinâmica que sobretudo vem da casa da juventude mas porque é uma atividade económica diferente das atividades esportivas falamos agora de algo o Erasmus porque a primeira floresta Erasmus na Europa nasceu precisamente em Amarante é mais um dos nossos projetos recentes como a sustentabilidade é um dos pilares fundamentais da organização nós decidimos entrar num projeto em parceria com com organizações de outros países da Eslovénia da Holanda e da Itália e quisemos construir um projeto para nos ajudar a calcular o impacto que os nossos projetos têm em termos de ambiente ou seja sempre que é um projeto um intercâmbio uma mobilidade os jovens têm que se deslocar têm que comer têm que dormir enfim vão consumir dióxido de carbono vão gastar dióxido de carbono vão prejudicar o ambiente digamos assim e nós desenvolvemos uma app que calcula esse impacto que nos diz durante esta semana 30 jovens neste país neste cito a comer assim a dormir assado produzem ou libertam esta quantidade de CO2 sobretudo os transportes é o impacto maior esta app diz-nos quantas árvores devemos plantar para minimizar conservar no fundo as árvores absorvem o CO2 e compensam este efeito negativo das mobilidades das viagens digamos assim e portanto tendo agora o resultado de árvores precisávamos de transformar isto numa realidade surgiu a ideia de criar em parceria com uma organização de baldios em Amarante de organizar de criar uma floresta que é a primeira floresta ter árvores onde cada vez que fazemos um projeto agora plantamos o número de árvores que calculamos com esta app já o fizemos por duas vezes já plantámos duas vezes e agora em outubro simbolicamente na data do nosso adversário no dia 22 de outubro dos 30 anos do aventura vamos plantar as árvores todas deste verão porque não se planta agora vamos juntar todas as árvores dos projetos que estamos a fazer e vamos fazer uma grande plantação envolvendo os associados os participantes de projetos vai ser um momento simbolicamente interessante mas de facto está a cumprir um dos objetivos que é tentarmos ter pegada ou ter neutralidade ambiental ou seja fazer as coisas sem no final prejudicar o ambiente muito bem uma outra ideia que já aqui ouvimos é o comércio justo que o Miguel digamos que conheceu a filosofia em Milão quando lá esteve e que trouxe para Amarante para quem não conhece em termos práticos o que é isto? é isso eu normalmente moro duas horas a falar mas vou tentar fazer só a versão rápida é basicamente dito em oito palavras um movimento que pretende reequilibrar um desequilíbrio económico que existe entre norte do mundo mais rico consumidor e que tem menos gente que explora pela via comercial há mais de 500 anos um sul do mundo que tem mais gente mais produtora e com menos recursos financeiros portanto há aqui um desequilíbrio económico sempre a favor dos consumidores que o comércio justo procura reequilibrar como trabalhando diretamente com pequenos produtores evitando intermediários e pagando mais pelo esforço dos produtos ou seja paga mais que aquilo que paga o mercado internacional pela aquisição de produtos que todos nós consumimos estamos a falar de coisas desde o algodão a bananas arroz café enfim são as chamadas commodities ou as matérias-primas que vem que se tem que viajar em longas distâncias e este movimento é um movimento sobretudo geopolítico mas que se está a largar por uma dimensão nacional a existir em todo o lado também em Portugal na Europa já existem produtores cada vez mais que reclamam porque os supermercados esmagam os preços os seus preços ou seja esta realidade acontece de certa forma em todo o lado já não só apenas na América Latina na Ásia e na África portanto é um movimento que tem também por aí um futuro brilhante porque está a pôr a nu uma desigualdade e uma exploração que é que não é ética e que os consumidores cada vez mais estão conscientes e não é por acaso que consomem mais biológicos que consomem mais produtos éticos porque ao perceberem o que está a acontecer também eles não querem ser parte do problema porque este problema depois transforma-se na migração nós vimos sempre a questão dos migrantes as pessoas emigram porque têm um problema na sua casa é por isso que emigram para a casa dos outros ninguém gosta de emigrar para outra casa e é preciso resolver os problemas na casa das pessoas lá não é resolvê-los aqui portanto para os resolver lá temos que tornar a vida das pessoas nesses países melhor e o comércio justo ajuda a criar melhores condições de vida aos produtores destes países E porquê é implementá-lo na Amarante? Porque não normalmente as coisas em Portugal começam sempre em Lisboa e no Porto essa foi a minha primeira decisão é não fazer isso em Lisboa e no Porto porque é onde normalmente as coisas são mais fáceis de começar e depois porque na dimensão de Amarante é mais fácil ter influência é mais fácil chegar aos locais de decisão e sendo natural de Amarante eu achei que era que era fundamental que através do Aventura Marão Clube pudéssemos criar em Amarante a primeira loja de comércio justo em 99 mas sobretudo por isso porque na nossa terra nós temos mais impacto temos mais influência e conseguimos levar avante as nossas ideias de forma mais fácil mais organizada E tem corrido bem? Sim e não teve um baixo forte com a crise económica que Portugal sofreu em 2008 ou a partir de 2008 nós tínhamos muitas lojas tínhamos um movimento que estava a crescer bastante chegou a ter lojas em Lisboa Porto, Braga Guimarães etc e infelizmente tivemos que encerrar muitas lojas mas agora recuperou sobretudo na vertente da educação temos feito muito trabalho com as escolas temos feito projetos europeus que também apoiam a divulgação deste movimento a parte comercial da distribuição de produtos está a recuperar mas o modelo de loja como antigamente penso que nunca irá existir mais e está a acontecer isso por toda a Europa porque o movimento já fez o seu trabalho as pessoas já sabem o que é e já encontram estes produtos hoje em dia em qualquer superfície comercial portanto já não é necessário deste trabalho de explicação do movimento porque ele já está já está presente no território em qualquer território europeu portanto agora é mais o trabalho de continuar a sensibilizar e a pressionar as grandes empresas os consumidores para a necessidade de terem uma compra mais crítica mais consciente e que apoie os produtores e não apenas este lado da história Ora já falamos de canoagem da Casa da Juventude falta-nos falar de mais um detalhe do BTT modalidade que existe desde a gênese do Aventura Marão Clube e que se mantém Carlos Alberto Ribeiro foi um dos impulsionadores desta modalidade juntamente com os irmãos Pedro Lourenço e Nuno Lourenço conhecido por Kikas é também um dos fundadores do Aventura Marão Clube uma coletividade que nunca abandonou ao nosso programa falou de Pedro Lourenço como sendo o grande motor da secção do BTT destacou algumas provas e frisou uma que foi no passado organizada pela Aventura o Rotas do Marão Eu tenho que efetivamente falar noutros dois elementos que juntamente comigo Pedro Lourenço e o Nuno Lourenço dois irmãos eu ajudei-os fomos os três mas estes dois efetivamente foram os dois hoje o Pedro Lourenço é o que está à frente da secção inclusive sempre esteve sempre esteve ele e o irmão o irmão agora não está porque não está cá a viver está a viver em França Pedro Lourenço é o motor desta secção é o motor desta secção sempre esteve eu estive foi com ele Pedro é um amante do ciclismo de todas as de todas as modalidades seja da BTT a estrada e agora inclusive da Gravel que é uma modalidade que apareceu agora e foram os dois que começaram os primeiros a fazer provas juntamente com o Alfredo o Alfredo também chegou a fazer provas de Oneiro aqui em Guimarães mas foram eles e pá 95, 96 foi por aí que as primeiras ideias começaram e foi aí que o BTT arrancou e depois arrancou logo assim com provas e quisemos mais quisemos fazer o Donil quisemos fazer inclusive provas federadas mas só fomos estou a dizer só até ao regional domingo a maratona o Rotas do Marão e foi as atividades que se foram organizando de passeios a Santiago com Costela tanto os caminhos nacionais como os que se fizeram de França para cá e aí mais uma vez o Pedro Lourenço foi o grande impulsionador disso porque dos primeiros a ir a Santiago a Compostela aqui de Amarante foi o pessoal do Aventura e o grande mentor disso foi foi o Pedro que trouxe essas ideias e a partir daí começou-se a fazer os passeios a Santiago mas o ponto maior que tivemos nosso foi o Rotas do Marão que juntávamos aqui todos os anos essa quantidade de atletas entre tínhamos aqui 500 pessoas 600 pessoas organizado por nós organizado por nós Muito bem nós vamos fazer aqui uma curta pausa para um intervalo mas voltamos logo depois das 11 horas continue desse lado até já Tchau